Tô ferrado, o cara já aprendeu a andar de Midnight Star, ó Eita, quem diria O meu filhão pilotando a Midnight Star Até um dia desse era um bebezinho Agora, mas aí eu tô disciplinando ele Só vai pegar a moto com o pai presente Nada de andar em vias urbanas Com a motocicleta, nada desse Eu disse a ele que eu ensino ele a pilotar muito bem Mas nada de vias urbanas Quando estiver comigo nos eventos E o evento estiver fechado Ele pode dar uma volta e tal E ele é bem disciplinado Só anda primeira e segunda É bem disciplinado mesmo Graças a Deus Se Deus quiser, vai ser um excelente piloto Treze anos Começou a aprender mais cedo que eu Eu comecei a aprender, eu tinha quatorze anos Ele tá com treze E já tá pilotando muito bem Graças a Deus Ele tá com treze anos Ele tá com treze anos Tchau, tchau. Tchau, tchau.